Quem é que não se amar na pretinha do peitinho e do gondrão? Ô camisa 10, não confunde, que mata bola no peito e sai jogando Aquela deu fuga na família e veio pro bailão Junto com as suas amigas descendo até o chão De copão na mão com vários meios na bebida Ela já tá loucona querendo sentar pros cria Essa menina é gigante e vem jogando o rabetão Uma pretinha linda do peitinho e do gondrão Acabou o bailão, vou levar ela pras ideias Com uma foda gostosa lá no meio de favela E nós é pretinha do peitinho e do gondrão Então soca, soca no rabetão, toca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão, toca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão, toca com pressão Então soca, soca com pressão Soca no rabetão Então soca, soca no rabetão Então soca, soca é comp pressão Soca no rabetão Não soca, soca no rap, soca no rapetão Soca, soca é compreensão, caleta Soca no rapetão Não soca, 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 soca Soca, 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 soca no rapetão DJ Sony no beat Tá ligado, né? Falou DJ Sony, produzindo mágico e olhe Hoje encaixou Ela deu fuga na família e veio pro bailão Junto com as suas amigas descendo até o chão De copão na mão com vários meios na bebida Ela já tá loucona querendo sentar pros cria Essa menina é um gigante e vem jogando o rabetão Uma pretinha linda do peitinho e do bundão Acabou o bailão, vou levar ela pras ideias Com uma foda gostosa lá no meio de favela E nós é pretinha do peitinho e do bundão Tô soca soca no rabetão Toca com pressão Tô soca soca com pressão Soca no rabetão Tô soca soca no rabetão of the topic they've made.